Só para ser aqui, só para ser aqui, a mulher que eu quero amar Só para ser aqui, só para ser aqui, estou fardo a procurar Só para ser aqui, só para ser aqui, a mulher que eu quero amar Já procurei no Brasil, mas nada lá me envio, não encontrei não senhor Em Espanha quase encontrei, mulheres que eu adorei, mas nada de grande amor Na França eu procurei, mas eu não me apaixonei, nada do que eu sempre quis Só me dedo o meu amor, entrego-me sim senhor, a mulher do meu país Só para ser aqui, só para ser aqui, estou fardo a procurar Só para ser aqui, só para ser aqui, é mulher que eu quero amar Só para ser aqui, só para ser aqui, estou fardo a procurar Só para ser aqui, só para ser aqui, é mulher que eu quero amar Música 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 Música